Na última terça-feira, 31, a jornalista Mariana Martins, 36 anos, compartilhou uma experiência angustiante em suas redes sociais. Após passar por uma cirurgia de troca de silicone em março deste ano, ela descobriu que havia sido infectada por uma bactéria. Este relato não apenas expõe a vulnerabilidade que muitos enfrentam ao optar por procedimentos estéticos, mas também destaca a importância de estar ciente dos riscos potenciais envolvidos em tais. Cirurgias Mariana descreveu em entrevista ao G1 que, apesar da remoção da prótese, as dores persistem. Ela mencionou que sente sua mama dolorida, com pontadas e um desconforto constante. O tratamento com antibióticos, que ela precisa tomar a cada 12 horas, tem causado efeitos colaterais significativos. O relato de Mariana é um testemunho da luta contra o desconforto físico, mas também uma janela para suas batalhas emocionais. O medo de contrair uma doença oportunista ou de se tornar mais vulnerável devido à eliminação das bactérias benéficas no organismo é profundamente inquietante. Ela expressa como isso afeta sua saúde mental, traz um peso emocional que pode ser tão difícil quanto o sofrimento físico. Nos primeiros dias após a cirurgia, Mariana relatou que o pós-operatório foi relativamente tranquilo. Contudo, a situação começou a se agravar com o surgimento de uma sensação de peso e calor na mama direita. Essa transição de um estado de recuperação para um quadro de infecção é algo que muitos pacientes podem não estar preparados para enfrentar. O cirurgião responsável, Luiz Carlos Borba, rapidamente suspeitou de complicações, o que permitiu que o tratamento fosse iniciado em tempo hábil. A experiência de Mariana ressalta a importância de uma comunicação clara e aberta entre pacientes e profissionais de saúde, especialmente em casos onde algo não parece estar certo. Mariana fez questão de esclarecer que não responsabiliza seu médico pela infecção, evidenciando a complexidade dos casos que podem ocorrer em ambientes cirúrgicos. Ela mencionou que fez uma denúncia na vigilância sanitária, que revelou que seu caso não era único, outras pacientes também relataram infecções no mesmo hospital em anos anteriores. Esta revelação levanta questões críticas sobre os protocolos de segurança e higiene em centros cirúrgicos. A contaminação durante uma cirurgia estética, um procedimento que muitas vezes é considerado seguro, pode ser devastadora, e a falta de medidas adequadas pode colocar em risco a vida de muitos. Pacientes O relato de Mariana Martins não é apenas uma história pessoal, mas um alerta sobre os riscos que podem acompanhar procedimentos estéticos. A saúde deve sempre ser a prioridade, e a decisão de se submeter a uma cirurgia deve ser feita com total consciência dos riscos envolvidos. Além disso, a experiência dela destaca a necessidade de um suporte emocional durante a recuperação, pois o impacto de uma infecção vai muito além do físico. O apoio de amigos, familiares e profissionais de saúde pode ser crucial para ajudar os pacientes a navegar por esses momentos desafiadores. Em um mundo onde a estética é frequentemente priorizada, é fundamental lembrar que a saúde prevalece sobretudo. A jornada de Mariana é um lembrete poderoso de que, mesmo em busca de autoaperfeiçoamento, a segurança e o bem-estar devem ser sempre as principais considerações. Cuidados essenciais antes de uma cirurgia estética A decisão de realizar uma cirurgia estética é um passo significativo na vida de qualquer pessoa. Envolve não apenas a expectativa de transformação física, mas também uma série de cuidados que devem ser observados para garantir a segurança e o sucesso do procedimento. Preparar-se adequadamente é fundamental para minimizar riscos e maximizar os resultados. Aqui, exploraremos os principais cuidados que devem ser considerados antes de se submeter a uma cirurgia estética. Um dos primeiros passos cruciais antes de qualquer cirurgia estética é a escolha do cirurgião. É fundamental optar por um profissional qualificado e experiente, que possua as credenciais necessárias e um histórico positivo de procedimentos bem-sucedidos. Pesquisar sobre suas especializações, verificar se ele é membro de associações reconhecidas e ler depoimentos de pacientes anteriores podem fornecer uma visão mais clara sobre suas capacidades. Além disso, uma consulta inicial é vital para discutir expectativas, esclarecer dúvidas e avaliar a empatia e a comunicação do cirurgião. Antes de se submeter a uma cirurgia estética, é essencial passar por uma avaliação médica completa. O cirurgião deve solicitar exames laboratoriais e de imagem, além de uma análise detalhada do histórico de saúde do paciente. Condições pré-existentes, como doenças cardíacas, diabetes ou problemas de coagulação, podem impactar a segurança do procedimento. Essa avaliação não apenas ajuda a garantir que o paciente esteja apto para a cirurgia, mas também permite ao médico planejar a abordagem mais segura e eficaz. A preparação para uma cirurgia estética vai além do físico, envolvendo também o estado emocional do paciente. É importante entrar nessa jornada com uma mentalidade positiva e expectativas realistas. Conversar com amigos, familiares ou até mesmo buscar apoio psicológico pode ser benéfico. Fisicamente, é recomendável manter uma dieta equilibrada e evitar substâncias nocivas, como álcool e tabaco, que podem comprometer a recuperação. Praticar exercícios leves, conforme orientação médica, também pode ajudar a fortalecer o corpo e a mente antes do procedimento. Um aspecto frequentemente negligenciado na preparação para uma cirurgia estética é o planejamento da recuperação. É essencial criar um ambiente propício para a convalescença, o que inclui organizar o espaço em casa para facilitar o descanso. Informar-se sobre os cuidados pós-operatórios e ter à disposição os medicamentos prescritos, além de um suporte emocional e prático, é vital. Planejar o retorno às atividades diárias e ao trabalho, bem como evitar compromissos importantes durante o período de recuperação, pode ajudar a minimizar o estresse e garantir uma recuperação mais. Tranquila. Por último, mas não menos importante, é fundamental ter uma conversa aberta com o cirurgião sobre os riscos associados ao procedimento e as expectativas de resultados. Cada cirurgia possui suas especificidades, embora a maioria dos procedimentos estéticos seja segura, complicações podem ocorrer. Entender os possíveis efeitos colaterais, o tempo de recuperação e as limitações que podem surgir é essencial para que o paciente se sinta seguro e preparado para a experiência. Os cuidados antes de uma cirurgia estética são fundamentais para garantir não apenas a segurança do paciente, mas também a satisfação com os resultados. A escolha cuidadosa do profissional, a avaliação médica, a preparação física e emocional, o planejamento da recuperação e a discussão franca sobre riscos e expectativas formam uma base sólida para uma experiência positiva. Ao seguir essas etapas com atenção, os pacientes podem se sentir mais confiantes em sua decisão e mais preparados para o que está por vir. A transformação estética é um caminho que requer cuidado e responsabilidade, e estar bem preparado é um dos passos mais importantes para alcançar o resultado desejado. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A decisão de realizar uma cirurgia estética é um passo significativo na vida de qualquer pessoa. Envolve não apenas a expectativa de transformação física, mas também uma série de cuidados que devem ser observados para garantir a segurança e o sucesso do procedimento. Preparar-se adequadamente é fundamental para minimizar riscos e maximizar os resultados. Aqui, exploraremos os principais cuidados que devem ser considerados antes de se submeter a uma cirurgia estética. Um dos primeiros passos cruciais antes de qualquer cirurgia estética é a escolha do cirurgião. É fundamental optar por um profissional qualificado e experiente, que possua as credenciais necessárias e um histórico positivo de procedimentos bem-sucedidos. Pesquisar sobre suas especializações, verificar se ele é membro de associações reconhecidas e ler depoimentos de pacientes anteriores podem fornecer uma visão mais clara sobre suas capacidades. Além disso, uma consulta inicial é vital para discutir expectativas, esclarecer dúvidas e avaliar a empatia e a comunicação do cirurgião. Antes de se submeter a uma cirurgia estética, é essencial passar por uma avaliação médica completa. O cirurgião deve solicitar exames laboratoriais e de imagem, além de uma análise detalhada do histórico de saúde do paciente. Condições pré-existentes, como doenças cardíacas, diabetes ou problemas de coagulação, podem impactar a segurança do procedimento. Essa avaliação não apenas ajuda a garantir que o paciente esteja apto para cirurgia, mas também permite ao médico planejar a abordagem mais segura e eficaz. A preparação para uma cirurgia estética vai além do físico, envolvendo também o estado emocional do paciente. É importante entrar nessa jornada com uma mentalidade positiva e expectativas realistas. Conversar com amigos, familiares ou até mesmo buscar apoio psicológico pode ser benéfico. Fisicamente, é recomendável manter uma dieta equilibrada e evitar substâncias nocivas, como álcool e tabaco, que podem comprometer a recuperação. Praticar exercícios leves, conforme orientação médica, também pode ajudar a fortalecer o corpo e a mente antes do procedimento. Um aspecto frequentemente negligenciado na preparação para uma cirurgia estética é o planejamento da recuperação. É essencial criar um ambiente propício para a convalescença, o que inclui organizar o espaço em casa para facilitar o descanso. Informar-se sobre os cuidados pós-operatórios e ter à disposição os medicamentos prescritos, além de um suporte emocional e prático, é vital. Planejar o retorno às atividades diárias e ao trabalho, bem como evitar compromissos importantes durante o período de recuperação, pode ajudar a minimizar o estresse e garantir uma recuperação mais. Tranquila Por último, mas não menos importante, é fundamental ter uma conversa aberta com o cirurgião sobre os riscos associados ao procedimento e as expectativas de resultados. Cada cirurgia possui suas especificidades, embora a maioria dos procedimentos estéticos seja segura, complicações podem ocorrer. Entender os possíveis efeitos colaterais, o tempo de recuperação e as limitações que podem surgir é essencial para que o paciente se sinta seguro e preparado para a experiência. Os cuidados antes de uma cirurgia estética são fundamentais para garantir não apenas a segurança do paciente, mas também a satisfação com os resultados. A escolha cuidadosa do profissional, a avaliação médica, a preparação física e emocional, o planejamento da recuperação e a discussão franca sobre riscos e expectativas formam uma base sólida para A transformação estética é um caminho que requer cuidado e responsabilidade e estar bem preparado é um dos espaços mais importantes para alcançar o resultado desejado. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!